Olá galera, tudo bem? Então, estamos aqui para hoje para falar sobre uma polêmica que aconteceu aqui no Piauí e que foi o caso do Xande do Amonim do Samba que se negou a fazer o show na cidade de José de Freitas e para comentar sobre o assunto, trouxe aqui o meu amigo Raimundo Lima que é youtuber também Pois é, e aí galera, vamos ver com vocês, muito bom e esse tema de hoje é sensacional porque como é que é que o cara vai se negar a fazer um show só por causa do palco, pelo amor de Deus Então vamos assistir, roda a vinheta Então galera, para quem não viu essa matéria, vou contar para vocês Recentemente a cidade de José de Freitas contratou vários shows para a cidade e entre os shows havia Mara Papanelli e a banda Harmonia do Samba onde o cantor famoso Xande é o vocabista Exatamente, se negou todo o show que está com o palco Eu não entendi, o Beat Bar Mara Papanelli é uma cantora também de grande estátua aqui no nosso país Não se negou, fez o show dela de boas, não falou nada Aí veio o Xande, não, eu não vou fazer por causa do palco, a doze Eu acho que não está me agradando Cara, pelo amor de Deus, eu acho que o cara começou a tocar em pazinho, nessas coisas Aí só porque está num patamar hoje, claro, muito melhor, logicamente ele está também correto em reclamar a respeito de uma estrutura Mas eu não vi necessidade dele fazer e gerar toda essa polêmica Porque estava no palco, ele poderia simplesmente chegar e fazer o show dele Até porque ele já ganha o dinheiro do caralho para ir fazer um show, aí simplesmente daria o palco do palco Ele reclamou e disse que o palco era pequeno, reclamou do som, reclamou do camarim, da comida, reclamou de tudo né Mas fontes indicam que ele havia feito um show em Terezina anteriormente E que os instrumentos, o equipamento de som, a mesa de som dele havia dado problema Então, ele iria fazer o show, ele disse que não iria fazer show por conta disso Porém, a Marfa Balegue ofereceu os equipamentos dela, eu até gostei muito da frase dela Temos que respeitar o nosso Piauí E aí ofereceu todos os equipamentos dela Mas, ainda assim, o Xande se recusou e pegou seu ônibus e já iria saindo da cidade Mas aí algo aconteceu O brasileiro é aquele povo que gosta de fazer voação com tudo Você trupecou A gente bora, a gente vai trupecar A gente trupecou de uma pedra, minha amiga Não tinha que fazer meme, não tinha que fazer piada E brasileiro que é brasileiro, que é bom brasileiro e não perde nenhuma chance Então, galera, o que não faltou foi vermos a respeito do Xande saindo do Piauí Mas aí o prefeito da cidade foi lá e escoltou justamente com a polícia o Xande até o palco E o Xande teve que cantar Aí se explicar para toda a multidão que estava lá esperando E como o Raimundo falou, gerou muito memes E a gente vai falar e ler os memes que essa polêmica gerou Vamos ver aí o primeiro É muita coisa Jesus Jesus E dentre esses vários memes que teve E o mais a ver foi aquele do Pica Pau Porque quem não assiste o Pica Pau não teve infância Então quem assiste o Pica Pau sabe que o Pica Pau é uma comédia A gente acaba de rir das coisas que o Pica Pau faz Principalmente quando é considerado daquela mulher que ele mora de aluguel E dentre esses memes teve um que foi muito hilário Que foi ela com esse pingardo apontando o Pica Pau Não sei se ela conseguiu né Xande não gostei do Pau que ele Pera aí seu pilantra Pera aí como é que é Pera aí como é que é O que eu falo lá na terra no aluguel Aí a gente fez igual assim Pau achou esse bolo demais E uma muito engraçada que teve também foi uma Com aquela cena aí Ícone da Nazaré Pedesco Onde ela tá correndo Com a filhinha roubada E eles Mudaram fizeram o Xande Correndo e o Xande era a Nazaré E a filhinha era O cachê tá pago Muito engraçado Eu ri muito dela também Já que é que tem o meu cara na moto Pera aí você vai conhecer o que é o Brasil Dando um jeitinho que fugir A gente fizer de frente O cachê vai ter que ser estudado Eu acho que não existe país onde tem os melhores membros Do que é o Brasil Realmente cara O brasileiro tem que estudar a Nazaré A Nazaré tem que estudar o brasileiro Porque o brasileiro é muito claro A gente é o mesmo E a gente é conhecido mundialmente pelos membros Pois é Como eu disse Qualquer motivo Qualquer coisa Qualquer contença O que é o brasileiro Tem que imitar muito Falta do Brasil Você tá assistindo uma coisa Depois que você assistiu a equipe Vai na rede social O que mais tem é mesmo a respeito da guitarra Principalmente que é um fato muito engraçado A respeito disso A atitude do Xande eu achei um pouco exagerada Como a Mara ofereceu todos os equipamentos de som dela Então eu acho que deveria ser um pouco mais humilde E chegar e fazer um show pra galera Porque como nós sabemos Pra esses cantores lindos Fazendo um show Ele já vem com o conhecimento de metade Do cachê Realmente claro Por isso que aquele meme é engraçado Porque o cachê já tá pago realmente E tipo A atitude dele foi um pouco assim Até eu forçava eu achei Sei lá Eu acho que ele estava cansado do show Passava o que ele fez no mesmo dia Feio show em Peregrina Fui pra Gisele de Freitas Estava cansado Não tava mais querendo fazer o show Com o dinheiro No cachê Paga no gosto Vamos embora daqui Nessa cidade e tal Mas meu amigo Você está aí no Piauí Aqui Aí é outra história Viu? Aqui é o Flam... É... Foi o Flam... 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 os melhores memes são daqui mesmo. Pois é galera, então existe vários memes como esses que apresentamos para vocês eu acredito que vocês já tenham visto bastante e eu principalmente me divirto muito com todos esses memes do altas gargalhadas com tudo isso que acontece, essas polêmicas. E também gostaria de pedir aqui para vocês se inscreverem no canal do Raimundo Faça o convite, né Bruno? Se inscreve no canal Raimundo Lima Oficial, mas claro a gente vai deixar o link aqui eu sei quem vai deixar o link, eu vou deixar o link, né? Vou deixar o link. É bom mesmo, quando ele me ama, é bom muito mas se inscreve lá no meu canal, se inscreve no canal galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo bastante dê bastante like, compartilha com seus amigos, ajuda a nós, o YouTube é cheio de friscus, mas vamos lá vamos crescer o canal dele, vamos crescer logo no canal também, por isso se inscrevam nos canais fiquem ligados porque vai ter sempre novidade, e claro a gente está aqui numa parceria que vai ser muito pra sempre, eu tenho certeza, meu amigo, muito obrigado pelo convite, muito bom mesmo, participar aqui desse vídeo, principalmente falando de meme, porque... meme, eu já sou um meme natural, né? esse cara é... assim, eu falo sempre pra ele, você tem assim, uma veia cúmica muito boa, bem grande então assim, o canal dele tem vídeos assim, que antes de conhecer principalmente, já assistiu o canal dele e guia bastante das coisas que ele aponta lá, então galera, foi um prazer, tchau tchau pra vocês e até mais! tchau 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 tchau